Eu vou pra cima, foda-se. Bora, 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 jenzão, não desanima, não desanima, não desanima, arrebenta. Boa, garoto, pegou colheita. Putz, vou ter que desviar dessa box que tem aqui, né, mano? Vou tacar Ignite nesse cara aqui. Beleza, first blood easy. O cara tá de chaco sup, né, mano? Esse cara é louco. Será que eu tento dar IVA, mano? Acho que eu vou tentar dar IVA, velho. Só dar um tiro na cara. Ai, flash, é o flashzinho pro Prime lá do campeão. Ah, mano, olha a vida que o cara ficou, galera. Unlucky, velho. Marquinhos, dá uma dica de como pedir o número da mina aí. Pô, Jão, eu acho que isso aí não existe mais não, mano. De pedir número da mina não, mano. Pede o Insta, mano. Sei lá, pede o Insta. Sei lá, eu acho que se eu fosse chegar numa mina, eu não ia pedir o número dela, mano. Isso existe ainda, galera? Será, mano? Ou eu que tô retrógrado? Pô, eu não vou chegar na mina. Ô, me passa seu zap. Tá maluco, filho? A mina vai falar, você tá doido, então? Ela já fica com medo. Eu sei lá, peguei ali o Insta. Eu pedi logo o nick do LOL. Caralho, pede o nick do LOL pra chavecar com o guerreiro. Aí chama pro aranzinho. Ô, nós matamos esse cara, mano. É só ir sem medo, velho. Ah, errei a B1 que eu morri. Vai, Jinho! Taquei o Ignite aí, paizão. Agora você mata com o meu Ignite. Nossa, olha o flash da Kindred, mano. Que flash foi esse? Caralho, olha o flash que o cara deu, velho. Que crime. Vou vontade de ir pra cima, mano. Acho que eu não vou passar vontade, não, mano. Só vou. É isso. Bora, Jinho. Desanima não, pai. Quase que nós matou. Eu tenho um Zoners, então eu não tô com medo. Não vou usar Zoners, não. Será que eu usava Zoners? Agora acho que eu podia ter usado Zoners, hein, galera. Ô, que isso? Que medo? Caralho, velho. Esse campeão novo é muito estranho, velho. Eu ia morrer de qualquer jeito? Pior que eu ia morrer de qualquer jeito, velho. Mas acho que dá pra pelo menos matar um, saca? Ó o Chaco safado, hein, mano. Usando o Juninho. Tá doido, ó, doidão? Pera aí, pera aí, pera aí. Se o cara tá fo... Se esse Chaco ramelar, eu mato ele, mano. Mas ele não vai ramelar, né? Ai, galera, que vontade, hein, mano. Que vo... Mano, que vontade de ir pra cima dele. Ó, parou o B dele, beleza. Que vontade de ir pra cima daquele cara, mano. Ó, eu vou estar nível 6, mano. A Kindred... Nossa, será que a Kindred ultou, mano? Alguém viu se ela ultou, velho? Seria interessante eu saber se essa Kindred ia ter útil ou não, mano. Mas acho que de qualquer maneira, se ela aparecer aqui, eu vou da IVA, ó. Ó, já vou marcar no meu cronômetro. Se o cara... Ó, apareceu, fui. Ah! Não precisava, né, mano? Morri pro Chaco. Morri? Morri pro Chaco. Tô vivo. Pô, não precisava das ondas, né, mano? Mano, eu vou dar B lá na torre, velho. Porque o Chaco pode ser safado e vir até aqui me matar, mano. Eu tô com um de vida, tá ligado? Ah, não, ele apareceu, então tá safe, bora. Trolou as ondas? Trolei, mano. Então acho que pelo menos eu vou rushar as ondas agora pra compensar, mano. O que o Volibão quer lançar, mano? Acho que é o Arauto, né? Ixi, Volibão, não tô gostando do jeito que você tá jogando, meu príncipe. Não tô gostando, vamos só voltar. Deixa eu esturnar o Juninho aqui, pra não dar muito dano no meu guerreiro. Pegou, hein? Eita, Alonzão, vai tirar minha ward não, pai. Vai tirar nossa ward não, que eu tô de olho. Caralho, o jogo aqui tá difícil, parece, mano. Era pra esse jogo tá fácil, mas tá difícil, velho. Box aqui, vambora. É quanto essa bagaça pra respirar? Mano, tem na... Tem na Shopee da minha mãe, eu tenho aqui. Acho que é uns... Tá 30 conto, mano. É 30 conto alguma coisa. Esse aqui é mais baratinho. Ó, nice. Ah, nem fodendo, velho, que teve a cura do bagulho aí, e esse Chaco não morreu. Fodeu, não vai morrer. Não, não, não precisa parar a ult não, calma aí. Mano. Ah, box do cara, fodeu. A Vex chegou, família. Se ela me matar, ela reseta, né, mano? Então é melhor eu só não morrer, ó. Se eu sair vivo, já é lucro. Caralho, que jogo difícil, mano. Mais um! Tadinho, velho, desse time, coitado. Ah, por isso que o jogo tá difícil, mano. Meu top e meu mid está perdendo, né, mano? Puta merda, vai ter que jogar bem isso aqui, velho. Quem Deus quiser... Se o cara quiser bater na torre, o dinzão aí é um mild, mano. Mas leve 6, já mata esse cara, ó. Salve, Marquinhos. Bom dia. Manda uma roça para o meu brother, Gustavo. Ele perde muito o seu trampo. Tamo junto. Calma que nós já mandamos, menino. Pegou? Olha. Já emenda aqui, galera. Já emenda aqui, mano. Não para, não. Tá, beleza. 28 horas sem energia. Puta que pariu, mano. Muito ruim, né, mano? Ontem a gente ficou... É bom que quando acaba a energia, galera, você conversa bastante, né, mano? Conversei bastante com a minha mãe. Conversei bastante com o meu irmão, com o meu pai, né? Aí ontem nós estávamos brisando num negócio que eu... Um negócio até meio... A palavra é meio pesado, tá ligado? Mas que nós... Nós chegou nessa conclusão, né? Fiquei perguntando para minha mãe e para o meu irmão se eles se consideravam um cracudo digital, né? Aí eu pegava pesado. Eu falava um nóia digital. Falava, vocês se consideram? Aí nós chegou na conclusão ontem que nós se considera, mano. Um nóia digital, um cracudo. Todo mundo... Ninguém aqui em casa tinha bateria no celular, mano. Ninguém. Todo mundo ficou sem bateria, né? Aí só eu tive um pouquinho por causa do no-break. Aí eu deixei meu celular carregando. Não sei se é assim na cidade dos seis, mano. Não sei se vocês já repararam nisso. Quando cai energia, vocês já viram que o 4G fica zoado, mano? Tipo assim, sei lá. O cara tem 4G no celular. Aí acaba a energia. Aí ele fica zoado, saca? Aí, sei lá. O meu ficou... Não foi nem 4G. Ficou 3G, um pinguinho assim, ó. Mas mesmo assim, não carregava nada. Tinha a mesma bateria, mas não funcionava nada praticamente. Mas aí, pelo menos, sei lá. Cara, eu consegui mandar um áudio pros moleques no zap pra eles poder avisar os seis, tá ligado? Onde? Pô, parece que Talon Jungle tá na moda, né, mano? Tô vendo bastante aparecer, véi. Vem meu dano aí, pai. Ah, mano. Nem fodendo que essa Kindred vai ser útil... Útil desse jeito, mano. Só pra salvar o cara, véi. Rapaz, saudade de ter um time aqui, mano. Cadê meu time? Mas eu só vi a cabecinha, véi. Mano, eu acho que eu tô ficando doido. Eu tô vendo direto, mano. Ó, um Chaco na minha tela. Só que eu não sei se é ele, véi. Eu não sei se vocês repararam ali. Negócio esquisito. Olha aí, eu jogando LOL. Eu vou o tapa, esse cara não sair vivo, né? É, Chaco, hein. Tá apagando de folgado, hein, paizão. Esse Chaco é folgado. Vou morrer. Vai ter insônios aqui. Mais um Abilunca antes de morrer. Nossa! Ixi. Marquinhos, se você fosse um produto de uma loja, como você se venderia? Ah, mano. Sei lá, rapazão. Não quero ser um produto de uma loja. Vou usar tudo nesse cara, mano. Adiantou nada. Pô, gastei meu ult pra nada aqui agora, mano. Pô, chateado, hein, mano. Fudeu, Ana. Vai morrer aqui ainda. Caralho, véi. Esse Chaco, ele tá incomodando muito nós, galera. Tanto que Chaco é... Ó, minha missão, hein, mano. Salvar o Dinho, véi. Salvar o Dinho, salvar o Dinho. Ai, não consegui salvar o Dinho, mano. Missão foi falha. Meu Deus, tem um timo no meio dos caras tudo, mano. Fudeu, vou pra cima. Vambora! Não! Ah, mano, o que que é isso, a parede? Beleza, beleza. Ganhei uma luta ali. Pô, mano, a parede da Nib, acho que ela não deixou eu... Dá nada, galera. Flash Z por Prime do rapaz lá, mas ri, bó. Dá pra levar o quê? Nib pra esse aqui, talvez, né? Bora. Mano, se eu acertar a B nunca nesse Chaco, acho que eu vou voltar. Opa. Matar ele logo, tá ligado? Ele tem que morrer logo, mano. Opa! Não chama de hack, não, família. Olha a minha gameplay, fi. Caramba, rapaziada. Chama. Não vem falar que é hack, não. Nós tá vibrado, beleza? Nós tá vibrado. Ah, não pegou, pegou, pegou. Ah, não pegou, mano. Ignite pra ganhar assistência? Aí, ó. Aí, ó. Jogão, hein, mano? Well played, mano. Primeira do dia aqui. Eu achei que eu ia jogar mal, mal, mas jogamos até que ok. Jogão. Mandar um GGWP aqui. Caramba, velho. Vai. Ouais. Ó. 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 Tchau, tchau.